Eu nem sei o que que eu tô fazendo aqui. Sinceramente, eu não sei. Quando você me ligou, Daniel, eu senti o meu coração acelerado. Eu lembrei de cada detalhe que a gente viveu juntos. Mas agora aqui, olhando pra sua cara, eu vejo o quanto isso foi um erro. O que você achou, hein, Daniel? Você achou que eu ia chegar aqui, eu ia pular nos teus braços, eu ia dizer que te amo e que ia ficar tudo bem? Se foi você que disse... Olha, Ana, a gente não vai dar certo juntos. Aí, depois de um ano, você aparece. E traz nesse lugar onde a gente se conheceu. Fica aí. 25 minutos falando um monte de besteiras que eu tenho certeza que você ouviu numa comédia romântica bem idiota. E fica tentando me convencer de que você mudou. É, Daniel. Você sabe quem mudou? Eu mudei. Cara, eu mudei tanto que eu quero que você vá embora. É, Daniel. Vai embora. Me esquece. Vai viver a sua vida. Vai pra puta que pariu.